Guaraniassu aqui acidente, caminhão virou pro lado direito e outro tá aqui pro lado de baixo pegando fogo aqui, meu Deus do céu, tristeza que nem isso, os motoristas provadamente que não tiveram sorte de sair, ó o fogo tá muito grindo, aqui o terreto não sei dar já, não, vai pro minuto, só queimar o dia, a gente pode passar, não tem né, e aí que é, o vinho tá cruzando ali ó, o dia tá cruzando ali ó,